Intro Bem-vindo pessoal, eu sou o William Raff Hoje vou falar mais uma vez sobre Ghost Recon Breakpoint, ok? Mas antes de começarmos, sabe como funciona? Deixa o like ai pra ajudar na divulgação do vídeo Se for novo por aqui, se inscreve, não esquece, toca o sininho e tal. A gente sabe como funciona, não esquece não, faz o processo todo aí e adianta o lado. Beleza então. Então pessoal, olha eu aqui outra vez pra falar mais uma vez de Ghost Recon Breakpoint. E vamos combinar que você pode amar ou você pode odiar esse game, mas a única coisa que você não pode fazer é ficar indiferente. Eu tenho visto nos últimos dias aí nos grupos discussões cada vez mais enérgicas. De um lado tem o pessoal que curtiu o game, que tá se divertindo horrores com ele, né? E do outro lado tem a galera que odiou o game de morte, assim, né? Enfim, desde que o Breakpoint foi lançado, muitos de vocês têm perguntado tanto aqui nos comentários como no WhatsApp e em mensagens no Direct e no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá porque eu tô sempre postando novidades, interagindo com o pessoal. Vou deixar o link aqui, como eu sempre deixo, pra vocês irem lá. Me segue lá também, é sempre bom. A gente tá linkado em outras redes sociais também, porque a gente sabe como o YouTube é instável, né? Então, vai lá também, beleza? Como eu ia dizendo, muitos de vocês têm perguntado se vale ou não a pena pegar esse game agora, já que tá aí, tem tantas polêmicas, né? Eu mesmo já fiz vários vídeos falando a respeito de algumas delas, não dá pra cobrir tudo, mas pelo menos a maioria eu tento manter vocês informados aqui, dou a minha opinião também e tudo, né? Eu vou ser bem sincero a vocês, sem enrolação, nem nada. Eu vou dizer que não, não vale a pena pegar agora, né? E aí, a gente vai entrar no porquê disso, né? Vamos lá. Primeiro que se você acompanha aqui o canal há algum tempo e tudo mais, você já deve ter escutado várias vezes eu dizendo aqui que eu só indico a compra de algum game no lançamento, ou até mesmo na pré-venda, se for o caso, pra três tipos de pessoas. Aquele tipo de gente que é extremamente ansioso, né? Que já vai pegar de qualquer forma mesmo. Os fãs doentes, né? Aquele pessoal que realmente é fã incondicional da franquia. Se sair um game pra calculadora, o cara vai comprar, não importa. O cara vai comprar a calculadora pra poder jogar, né? É o meu caso, eu sou fã doente de Ghost Recon, né? Então eu vou comprar, independente de qualquer coisa, né? E o terceiro tipo de gente é produtores de conteúdo, beleza? Porque precisam comprar pra poder produzir os seus conteúdos mesmo, né? Agora, se você aí não se encaixa em nenhum desses três perfis, não vale a pena comprar não só esse game no lançamento, mas nenhum, ok? Não vale a pena. O game sai cheio de bugs, ele sai num valor muito alto. Espera, cara. Espera as correções, espera o valor cair. Aguenta aí, segura a ansiedade e compra no melhor momento possível, numa promoção e tal, entendeu? É sempre muito melhor assim. Você aproveita muito mais do game. A gente sabe que a maior parte dos games, quando são lançados, tem bugs, né? Alguns servem ali só pra gente rir mesmo, mas tem outros que realmente comprometem bastante a diversão. E esses são bem chatos, diga-se de passagem, né? Eu sei que vai ter gente dizendo aqui, ah, Will, mas a obrigação da empresa é entregar o game perfeito, já no lançamento. E eu concordo, concordo plenamente com vocês, mas essa não é a realidade. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. A gente sabe disso. Eu mesmo não lembro de um único game que eu tenha comprado no lançamento que não tenha vindo aí com vários bugs aí. Só pra lembrar aqui, Days Gone, The Division 2, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, World War Z... Cara, são muitos, são muitos. Na maior parte das vezes, todos eles vêm, sabe, com muitos bugs, né? Então, é meio que um padrão, infelizmente. E aí, depois de um tempo, eles vão corrigindo e tal. Mas no lançamento, geralmente, eles vêm tudo cagado mesmo. Uns mais, outros menos, claro, né? Alguns vêm com pequenos erros ali que vão sendo aprimorados e outros vêm completamente cagados. Só que como esse vídeo aqui é sobre o Ghost Recon Breakpoint, então eu vou focar apenas nele, beleza? Mas todos esses aí que eu citei também tinham vários, né? Só lembrando que, como eu disse no vídeo sobre as microtransações, o Breakpoint é o game do momento. Então, todos os holofotes estão virados pra ele, né? Fique esperto aí. Você que tá achando que tem muita gente falando mal e tal, é por isso. É porque o game tá em evidência, beleza? O Breakpoint, ele tem sim apresentado bugs, principalmente na versão de PC. Aliás, o Wildlands, ele também tinha vários problemas na versão de PC. Coincidência ou não, fica aí a curiosidade, né? Eu sempre peço muito o feedback da comunidade. Eu leio bastante nos fóruns pra ter uma base, né? Do que o pessoal tá comentando. E dá pra traçar mais ou menos um perfil desse pessoal que tá reclamando dos problemas aí. Quando o Breakpoint é jogado solo e em consoles, ele não apresenta bugs. Muito pouco. Exceto esse aí da tradução que tá irritando um monte de gente e tal. Eu nem falo mais nisso porque o estresse tá grande. Mas tirando esse bug aí, nem parece que é esse game que tá todo mundo metendo pau por causa de erros e tudo mais. Porque ele realmente roda bem liso, nessas condições. O problema é quando tem co-op. Aí os bugs começam a aparecer de leve. Mas nada que comprometa aí sua diversão. Isso em consoles, tanto no PS4 como no Xbox One, né? Agora se você estiver jogando no PC, cara, aí sim o co-op fica quase insuportável. Porque é bug pra todo lado. Isso é o que o pessoal vem reportando, beleza? Então, eu tenho quase 50 horas jogadas aqui no Breakpoint. E por jogar bastante solo, eu não tenho tido problema nenhum com bugs, né? Aliás, mesmo quando eu joguei em co-op, que não foi uma nem duas vezes, eu jogo direto em co-op aí. Eu não cheguei a presenciar um único bug. Quer dizer, na verdade, teve um bug que eu vi que foi inclusive numa live aqui do canal. Quem tava por lá deve ter visto um NPC ficou girando no próprio eixo, assim. Foi bem engraçado. Mas aquele foi o único, entendeu? Tem também a questão dos servidores, que já caíram umas duas vezes desde que o game foi lançado. Eles logo voltam, mas caíram, né? E tem o pessoal que reclama das microtransações, beleza? O Breakpoint em si é um game sensacional. Ele tem uma história boa, tem uma gameplay divertida, tem um mundo gigantesco e cheio de coisa pra fazer, pra explorar e tal. Mas tem sim alguns problemas, principalmente pra quem joga no PC, beleza? O meu conselho é, espera uma promoção, cara. Espera os patches de correção que já estão a caminho aí, logo, logo eles chegam. Em, sei lá, em dois meses, alguma coisa assim. Em alguns meses o game vai ficar perfeito, beleza? Aí você pega. Pega inclusive numa promoção com um valor mais legal e tudo. Mas se você quer pegar logo, não quer esperar e tudo mais, já quer começar a jogar, eu posso te assegurar que você vai se divertir muito, cara. Vai passar horas e horas aí explorando a Oroa e vai curtir bastante mesmo, porque o game realmente é muito bom. Claro que tem muitas pessoas que estão jogando e que não gostaram. É questão de gosto mesmo, né? Mas a grande maioria das pessoas que estão descendo a lenha no game, elas sequer testaram o game, sacou? A maior parte deles viu aí algum vídeo sensacionalista, tem aí pra todo lado, né? Ou então só jogaram as versões beta e aí estão tirando aquilo ali pela versão final do game. Enfim, tenha isso em mente, beleza? Se quiser saber como o game é de fato, joga. Dá um jeito de jogar. Então é isso, pessoal. Vocês acham que tá valendo a pena pegar o game agora? Ou acham melhor esperar um pouco mais e tal? Comenta aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar o canal financeiramente, tornem-se membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. Olha, é super fácil. Clica aí, pô. Valeu, falou e até a próxima. Um, dois, um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.